Na modalidade Muay Thai Amador, categoria até 57 quilos, representando a equipe Jackson Chama agora o ringue do atleta Marcos Felicioso Responsável pela limpeza, por favor, trazer o pano para limpar o ringue Responsável pela limpeza, trazer o pano para limpar o ringue Cliene de la limpeza, trazer o pano para limpar o ringue Associação do palo Ava, vindo e associação do palo E o seu adversário E o seu adversário Representando a equipe Se temos cria Convida no rique O atleta Efra E aí 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 E aí, vamos lá, vamos lá Aplausos Aplausos съ 1977 chances do ao aproveito 2 numbers 2 numbers 2 numbers a year 3 numbers 3 palavras A gente vai lá! Obrigado. 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 Vamos para o raguão. Escuta o 파�ação e o vencedor, por decisão unanime. O atleta do Correio Perdió Pessoal, vamos liberar o Corredor para a próxima loteria O atleta do Correio